Olá rapaziada, tudo certo galera, tudo certo, tudo chique, bacanizado Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Hans Joseph É galerinha, vocês viram o título né, pensa num cara que tá contente viu rapaziada, pensa num cara que tá contente Vídeo especial, especial pra agradecer, 80 mil, 80 mil seguidores galera, hoje, dia 17 de abril Tamo aqui trabalhando, sabadão, sabia que tava perto né, vou dar uma olhadinha agora 80 mil, porra galera, tô contente demais aí Somente agradecer, somente agradecer a todos aí, todos, a todos, você que se inscreveu hoje, esse vídeo vai no ar hoje Você que se inscreveu hoje, por volta de meio dia, na parte da manhã, você pode ter sido o número 80 mil Ah rapaziada, só tenho a agradecer a você que foi o 80 mil e também aquele que foi o primeiro inscrito O primeiro, o primeiro, lá, olha, lá, lá, 2010, 2011, é, 2011 Aquele lá de trás aí ó, caraca, comenta aí ó, comenta aí se você me segue desde as antigas lá Vamos fazer uma enquete aí Vamos ver se tem muita gente antiga ainda, comenta aí Ah, quando eu inscrevi no teu canal, você tinha 10 inscritos Comenta aí como que eram meus vídeos, a máquina que eu trabalhava na época Que eu já vou saber se é bem nas antigas ou não Show demais rapaziada, show, contente mesmo, bem contente E não paramos por aqui galera, não paramos Vamos rumo ao 100 mil, a meta é o 100 mil Sei que vocês são top demais aí Porra, meus inscritos são foda, eles são foda Eu falo com todo mundo aí que olha, meus inscritos são foda A galera participa, a galera comenta É isso aí galera, é isso aí Eu sei que meu canal tá onde tá hoje graças a cada um de vocês aí Cada um dos 80 mil Com a ajuda de vocês aí a gente vai muito longe Sempre tentando passar um pouco do... Um pouco de conhecimento Um pouco de experiência Passando o dia a dia, né O dia a dia do operador, né Do operador de escavadeira Dia a dia, na verdade, né O verdadeiro dia a dia, né Não adianta passar só as coisas boas Só os momentos bons, né Vou passar tudo pra galera, né Pra que essa galerinha que tá vindo aí, ó Já venha ciente do... Como que é a realidade Mas é isso aí, rapaziada É, é, é Então tá meio bobo aí no vídeo Vocês vão desculpando aí É normal, é normal E é isso aí galera O serviço aqui eu tô... Aqui é um açude, né Vou explicar um pouquinho aqui, mas Nem é pro serviço hoje Tô cortando aqui pra ter um resto de água nesse açude É um açude velho, abandonado Vou cortar essa água aqui Vou cortar um pouco dessas taipas na beirada aqui, ó E vou... Aqui vai virar lavoura pra frente, hein Na hora que secar aí os caras vão plantar aí dentro Então tá, rapaziada É isso aí, ó Aqui todos com Deus Aquele abraço do Capixaba É nóis Rumo a 100 mil Tchau 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 Tchau